Salve, salve pessoal! Aqui é o Muzetas em mais um vídeo de Warframe, um vídeo bem rápido, curtinho aí, não tem nem 4 minutos de vídeo. Só para esclarecer que eu vejo que muita gente pergunta, essa pergunta até se repete bastante, que é sobre quando a atualização sai para Playstation 4 e Xbox One. Eu falei no vídeo do resumo da Devstream, já falei em vídeos anteriores, só vou reforçar então aqui um vídeo só para isso, e não tem data, gente, a DE não passa datas para quando os updates vão chegar nos consoles, nos aparelhos de videogame, Play 4 e Xbox One. O que vai acontecer é que parece que The War Within vai receber a versão de console mais rápido que os updates anteriores, porque eles conseguiram, parece que, estabilizar com os hotfix, conseguiram acertar a mecânica de mod-driven do jogo. Então, pode ser que ainda este ano saia, mas o delay normalmente é de 3 a 4 semanas. Então, muita gente pergunta, eu vejo nos comentários, e sempre estou respondendo, ah, não tem data. A DE não passa uma data, porque não depende só dela, tá? Se os updates de PC saíssem sem necessidade de hotfix, provavelmente sairia em conjunto, que é o que acontece, por exemplo, com o Overwatch. O Overwatch recebe os updates ao mesmo tempo no computador, na plataforma PC e nos consoles. Pelo menos foi o que aconteceu com esse último da sombra. Como no Warframe isso não acontece, raramente nós temos um update grande de conteúdo, de novas mecânicas, que não precisa de hotfix. Então, não é possível soltar ao mesmo tempo, porque o conteúdo precisa já estar preparado e ele é enviado para análise, tanto da Sony quanto da Microsoft. Por isso que demora, não depende só da DE. A DE prepara o conteúdo, como qualquer outra criadora de jogos, qualquer outra produtora, prepara o conteúdo e ele é avaliado pelos fabricantes. Ok? Então, pode ser que este ano ainda, conforme eu falei no vídeo da DevStream, eles só querem estabilizar mesmo o conteúdo no PC para fazer com que ele apareça sem bugs no console. O que é que faz dos jogadores de PC mais ou menos uma espécie de beta, como a gente diz, o servidor de testes da versão de consoles é a versão de PC. Beleza? Então, só reforçando, não tem uma data fixa, eu vou repetir isso várias vezes no vídeo, porque eu sei que vai ter direito de perguntar, mas tudo bem. Não tem uma data fixa, eles sempre dependem de estabilizar a versão de PC para poder soltar e também o conteúdo passa por avaliação dos fabricantes dos consoles, ok? Então, é só para deixar o pessoal ciente, porque realmente tem muita pergunta disso em diversos vídeos, mesmo de vídeos que eu até comento que não tem data. Parece que o pessoal entra no vídeo, faz a pergunta e nem assiste para ver essa informação. Então, esse aqui vai estar com um título bem grande, data de update para a console, sei lá. Vou ter que fazer alguma coisa para chamar a atenção do pessoal aí para assistir o vídeo completo, ok? Então, é isso. Espero que tenha sido informativo. A gente se vê na próxima e tchau, tchau, pessoal!